Fala pessoal, queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quando é possível fazer a substituição de uma armadura convencional, ou seja, quatro barras no mínimo e estribos, pela armadura treliça? A gente sabe que existem muitos mitos, conversas e experiências de profissionais que substituem diversos elementos estruturais, vigas, pilares, vergas, contravergas, por treliça. Porém, aí mora um grande risco e problema, porque o mau uso da treliça pode trazer para vocês sérios problemas. E não é um problema imediato, é um problema que vai vir depois de alguns anos da sua construção pronta. E aí você nem encontra mais o profissional para arrumar a cagada que ele fez. Então, o vídeo de hoje, pessoal, tem uma dica sensacional e é polêmico, não tem para onde correr. Vem comigo! Pessoal, sou o Engenheiro Civil Felipe e vocês estão aqui no canal Engenharia Ativa. Se é a primeira vez, se inscreve, dá uma força aí para o canal que ajuda bastante. E se você já é inscrito, não esquece de ativar o compartilhamento, porque só assim o YouTube vai entregar o conteúdo novo que vai ser lançado para vocês, beleza? Seguindo no assunto, a primeira armadura, a convencional padrão. 4 barras e 1 estrebo. Claro, isso aqui é uma armadura apenas de demonstração. Eu sei que uma viga de 8 metros, 5 metros, vai ter mais ferro, vai ter ferro na segunda camada, vai ter um estrebo maior, menos espaçado, enfim, aqui é apenas um modelo. Essa armadura, ela é geralmente utilizada para vigas e pilares. Pilares, a única coisa que muda é que vai estar aqui na vertical, correto? Porém, a gente tem a facilidade da treliça, sem sombra de dúvida. É uma armadura pronta, que a gente compra em peças de 6 metros, 12 metros, dependendo da fábrica. E a gente corta de acordo com o nosso uso. Para quem não sabe, a treliça é herança da famosa viga cavalete, que é o assunto do próximo vídeo. Então, fica ligado que eu vou falar para vocês o porquê que hoje em dia praticamente não se utiliza mais a viga cavalete. E tem um pontinho lá que é muito importante. Voltando ao assunto, a viga cavalete é isso aqui, é simplesmente a herança da viga cavalete. E é uma estrutura que ela foi elaborada para trabalhar apenas nesse sentido. Aqui, ó. Apenas na horizontal. Ela não foi feita para trabalhar na vertical. Simplesmente por conta da disposição da armadura. A treliça é formada por três barras principais. Banso superior e os dois banso inferior. E as diagonais, correto? Isso dá uma resistência mecânica para a viga. Se eu apoiar as duas extremidades, eu tenho uma rigidez muito boa aqui no meio. Se eu inverter, isso não se mantém. Por mais que ela esteja aqui, toda na diagonal, na vertical, ela não foi feita para trabalhar dessa maneira. Então, ela não tem eficiência. Outro detalhe muito importante. Uma laje, onde a treliça é mais utilizada. Ela é disposta de várias vigas em paralelo. Por isso que se eu pegar a área de aço de uma treliça e uma viga comum, existe uma diferença muito grande de aço. Aqui, ó. Vou colocar uma bem do lado da outra para fazer a comparação. Olha a diferença. Quando a gente compara as duas armaduras na vertical, nessa posição aqui, a gente vê a diferença de comportamento delas. Percebe-se? Quando a gente deita a ferragem, ainda tem uma harmonia na treliça. Agora, em pé, não tem. Quatro ferros distribuídos, estribo e a treliça. Percebe que é simples. Para a gente olhar e fazer uma comparação de que essa armadura, ela não é eficiente trabalhando na vertical. Ou seja, para pilares, pessoal. Para pilares. Tanto que a norma NBR 6118, ela cita que para pilares, mínimo de quatro ferros de 10 milímetros por conta da flambagem, que é o esforço que vem de cima para baixo e tem de abrir as barras. Nesse caso, esse ferro é muito fino. A treliça trabalha com ferragem mais fina por conta da sua otimização na horizontal. Então, esse ferro, ele pode até quebrar e romper. Quando ele sofreu um esforço na vertical. Ah, mas tem as diagonais que travam ele. Não é o problema a diagonal. É o problema realmente a esses ferros que é muito fino. Por isso que, se a gente pegar lá na NBR que eu falei para vocês, mínimo de 10 milímetros. Claro, há uma grande discussão em cima da utilização de ferro de 8 milímetros. E é algo que eu também apoio. Se você vai fazer uma construção terra, só com fogo, um ouro de divisa, não tem necessidade de ferro de 10 milímetros. O ferro de 8 atende muito bem. Claro, com uma observação muito grande, um asterisco gigantesco. Garanta o cobrimento da sua armadura. Porque, se não, com o passar do tempo, a sua ferragem vai entrar em decomposição. Ela vai começar a enferrujar. Ela vai reduzir a seção. E não vai durar os 50, 100 anos que ela precisa durar. Vai durar muito menos. Então, se a gente ver um muro com ferragem exposta, aquilo ali, muito pouco tempo, vai dar problema. Então, se você quer utilizar ferro de 8 milímetros, garanta o cobrimento no mínimo. E não tem discussão. Quatro ferros. Isso aqui, apenas na horizontal. No caso da laje, a gente vai ter várias em paralelo. A viga, a gente vai fazer um fechamento, respaldo, vencer vãos grandes. Enfim, a gente tem um comportamento diferente. E é claro, pessoal, antes de tudo, a gente precisa compreender e aceitar que a engenharia, ela evolui. Então, hoje em dia, a gente conhece praticamente o comportamento total de uma estrutura. Caso que não acontecia no passado. Então, a gente consegue colocar ferro apenas aonde precisa. O conceito principal de uma viga bi-apoiada. A gente vai ter a tração embaixo, correto. Por isso que a treliça, ela dispõe de dois ferros embaixo e um em cima. Porque embaixo a gente precisa ter mais armadura de tração. Em cima, compressão. Próximo às extremidades, a gente vai ter o cisalhamento, que é aquela força de querer cortar, que é onde o estribo entra em ação. E a treliça utiliza as diagonais para absorver isso, mas não absorve de maneira tão efetiva, que é o assunto que eu vou tratar quando eu falar da viga cavaletada. E na parte superior, a gente tem os momentos negativos nos apoios, que é onde tende a puxar em cima. Então, a viga, para gerar economia, né? Essa evolução da armadura, ela está girando em torno da economia e mantendo a segurança da estrutura. Porque se a gente coloca ferro onde não precisa, a gente está desperdiçando muito dinheiro. O ferro está caro e não é segurança. A gente não está ganhando nada em segurança. Então, aquele discurso de, ah, vou colocar por segurança. Não, você está colocando apenas para desperdício. Claro, melhor errar para cima do que para baixo. Concordo totalmente. Por isso que a única forma que a gente condena veemente é utilizar essa armadura nesse sentido. A treliça na vertical. que é ainda muito utilizada em pilares. Pior ainda, já vi sendo utilizada em pilares de contenção. Uma armadura que o pilar está aqui. Ele pode se mover para qualquer lado. Essa armação foi feita apenas para trabalhar nesse sentido. Ponto, pessoal. Tudo que vem depois disso é conversa, é falta de informação. Não digo nem palavras ruins, porque às vezes a gente aprende um conceito errado. E a gente está aqui para evoluir, aprender cada vez mais e mudar. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia. Eu sei que é um assunto polêmico, então eu peço para que, se você discorda de mim, deixe aqui nos comentários, deixe o conceito, como você trabalha, o porquê que você trabalha de maneira diferente, que é muito bom a gente enriquecer conhecimento dessa maneira, tá? E não apenas atacando, como tem acontecido bastante, e deixa a gente triste. Porém, a gente não vai parar, a gente vai continuar aqui. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho